Olá, alunos! Eu sou a professora Erika, professora da Rede Municipal de Ensino de Palmas. Sejam todos bem-vindos à nossa 14ª aula do componente curricular de Geografia do 5º ano. Nós estamos chegando ao final do nosso ano letivo e hoje nós vamos ter a nossa última aula desse componente curricular, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o Naturatins e vamos falar também sobre ONGs ambientais. Na aula passada, nós conversamos sobre o IBAMA e nós vimos que o IBAMA, ele é um órgão do governo federal que trabalha aí para proteger os nossos recursos naturais. E nós vimos aí algumas operações do IBAMA relacionadas ao combate a incêndios florestais, ao tráfico de animais. Vimos também que o IBAMA trabalha no combate ao garimpo ilegal e que ele tem um projeto bem interessante que protege os animais ameaçados de extinção. Nós vimos o projeto Quelônio e vimos a soltura de vários animais que já estavam prontos para retornar, para irem para a natureza, graças ao cuidado ali que eles receberam naquele projeto. E hoje nós vamos falar sobre o Naturatins, que é um órgão do nosso estado, do estado do Tocantins, que trabalha aí também nos cuidados, na proteção com o meio ambiente, com os recursos naturais do nosso estado. Então vamos lá? Bom, o Naturatins, o Instituto Natureza do Tocantins, ele é responsável pela execução de políticas públicas voltadas para a preservação e conservação dos recursos naturais. Ele busca o aproveitamento dos recursos naturais, de forma a assegurar sua disponibilidade para a atual e futura gerações. Então o Naturatins, ele desenvolve um trabalho para permitir que as pessoas utilizem os recursos naturais, mas de forma consciente, não é? Sem esgotar esses recursos ali da natureza, sempre respeitando o limite da natureza, tá? Bom, meninos, e na prática, como que é feito esse trabalho do Naturatins? A gente vai ver isso agora, tá? Aqui eu trouxe uma imagem de um trabalho que é desenvolvido pelo Naturatins, que é o Centro de Fauna do Tocantins, o CEFAL. Ele tem o objetivo de garantir a proteção da fauna silvestre, dando assistência aos animais que se encontram em perigo. E aqui a gente tem a fotografia do trabalho ali dessa equipe. E vocês podem observar que eles estão ali atendendo um animal. E essa equipe do Centro de Fauna do Tocantins, ela é formada ali por alguns veterinários. E eles recebem os animais que são resgatados de situações de perigo. Aqueles animais que são, às vezes, apreendidos nas operações de combate ao tráfico ilegal de animal. Também aqueles animais que, às vezes, sofrem acidentes e acabam chegando ali nesse centro de fauna do Tocantins. Daí, essa equipe de veterinários faz avaliação desse animal, verifica se ele tem condições de retornar para a natureza, e se por acaso ele não tem condições porque já viveu muito tempo em cativeiro, ou porque as sequelas do acidente que ele sofreu foram muito graves. Então, esse animal vai ser conduzido, encaminhado para uma instituição que possa cuidar dele. Além do Cefal, o Naturatins trabalha também no combate a incêndios florestais. Aqui a gente tem a imagem de uma operação realizada lá na região do Cantão, aqui do nosso estado. Nós temos aqui também uma outra operação, que é a operação de fiscalização integrada para combater os incêndios florestais. Meninos, nessa operação, o Naturatins trabalha ali em conjunto com outros órgãos, a defesa civil, o exército. Às vezes, a polícia militar auxilia também, depende da necessidade. E como que eles fazem isso? Eles utilizam imagens de satélite para identificar focos de queimadas, daí eles fazem o patrulhamento terrestre e também aéreo, utilizando drone ou aeronaves, e aí eles passam por aqueles locais, orientando aquelas comunidades rurais do risco de incêndios, principalmente no período de estiagem aqui do nosso estado. Nós temos aqui também um outro trabalho importante que o Naturatins realiza no nosso estado, que é a gestão das unidades de conservação do estado do Tocantins. Eu trouxe três unidades de conservação, que são os parques. É o Parque Estadual do Cantão, o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Estadual do Lagiado. O Parque Estadual do Cantão tem o objetivo de proteger a fauna, a flora e os recursos naturais com potencial turístico. É considerado uma das áreas protegidas mais importantes da Amazônia brasileira. É um lugar muito bonito, é aberto para visitação. Claro que essas visitas, elas são ali orientadas, acompanhadas por técnicos para garantir a preservação do meio ambiente daquele lugar. O Parque Estadual do Jalapão, talvez seja o parque mais conhecido do nosso estado. Ele tem o objetivo de proteger a biodiversidade e incentivar as alternativas de desenvolvimento sustentável na região do Jalapão. O Jalapão, ele recebe muitos turistas, não só do nosso país, mas também pessoas de outros países. Eles vêm visitar o nosso estado para conhecer o Jalapão. E todo o trabalho turístico desenvolvido ali também é acompanhado pelos órgãos de fiscalização e proteção do meio ambiente. Aqui nós temos o Parque Estadual do Lajeado. O objetivo desse parque também é proteger a fauna e a flora da Serra do Lajeado. Esse parque também é aberto para visitação. Ele realiza pesquisas em parceria com as universidades aqui do nosso estado, sempre pensando na preservação do patrimônio natural aqui do parque e também o patrimônio cultural que esse parque abriga também. Bom, mas além desses órgãos governamentais que a gente tem visto ao longo das nossas últimas aulas, que a gente falou do IBAMA, do Natura Teams, do Ministério do Meio Ambiente, do CONAMA, que são todos órgãos do governo que são responsáveis para proteger o meio ambiente do nosso país, existem também alguns órgãos que não fazem parte dessa estrutura administrativa pública e que elas atuam protegendo o meio ambiente. Esses órgãos, eles são chamados de ONGs. Vocês já ouviram falar sobre ONGs e as ONGs ambientais? Sobre elas que nós vamos conversar agora, tá bom? Bom, o que são as ONGs ambientais? São organizações não governamentais, sem fins lucrativos, cujo propósito é defender e promover o meio ambiente. E eles fazem isso, meninos, por meio de protestos, eles elaboram campanhas publicitárias bem impactantes para chamar a mesma atenção dos brasileiros quanto à consequência do mau uso, às vezes, dos recursos que nós temos, da falta de cuidado. Então, eles têm um trabalho mais intenso nesse sentido. Nós vamos conhecer agora algumas ONGs que trabalham aqui no Brasil defendendo os nossos recursos naturais. Só lembrando que as ONGs, meninos, elas não recebem recurso público para se manterem, então elas dependem de doações. Então, pessoas físicas e empresas costumam fazer doações a essas ONGs para que elas, assim, possam puxar as suas despesas, as suas campanhas, os protestos, tá bom? Agora sim, vamos lá. A primeira ONG que eu trouxe, ela é bem conhecida, o Greenpeace. Ela é uma instituição que atua em diversos países, defende o desenvolvimento sustentável e ações que harmonizem a necessidade do homem com a necessidade da natureza. Aqui a gente tem a imagem de uma campanha publicitária que foi produzida ali, pensada por essa ONG. E nessa campanha publicitária, eles mostram, assim, de forma bem dura as consequências do canudo plástico. O canudinho que a gente utiliza aí nas lanchonetes para tomar o nosso suco, o nosso refrigerante. E esse canudinho, ele acaba, muitas vezes, chegando ao oceano, ali nas praias e os animais daquele lugar acabam ingerindo, engolindo e morrendo. A gente vê a imagem, um pássaro e um peixinho, não é? Que engoliram o canudo. Então, o Greenpeace, ele tem esse objetivo de fazer com que as pessoas adquiram novos hábitos e respeitem o meio ambiente. É mudança de atitude, eles trabalham em cima disso. Outra ONG que atua aqui no nosso país é a WWF Brasil, que é uma organização brasileira dedicada à conservação da natureza que orienta a sociedade a usar racionalmente os recursos naturais. E aí, essa campanha publicitária que eles produziram chama a atenção aí para o uso racional da energia elétrica. E aí, eles falam assim nessa campanha, quando você deixa a luz acesa, você não é o único quem paga a conta. Se vocês observarem o detalhe aí da imagem dessa campanha, lá no fundinho, tem alguns animais lá do Alasca que estão sofrendo aí com o derretimento das geleiras por conta do aquecimento global. E o aquecimento global, ele é ali gerado principalmente pela queima de combustíveis fósseis que geram energia para as nossas atividades do dia a dia, em alguns lugares, para o funcionamento das máquinas nas indústrias. Então, essa ONG chama a atenção das pessoas para diminuir o consumo da energia, para diminuir esse desperdício. Temos aqui a ONG SOS Amazônia. Ela tem o objetivo de promover a conservação da biodiversidade e o crescimento da consciência ambiental na Amazônia. A campanha publicitária que eu trouxe dessa ONG, ela mostra aí a questão dos animais que vivem na floresta, nas florestas que são desmatadas, que às vezes sofrem ali com incêndios de grandes proporções. E aí essa campanha, ela chama a atenção e fala assim, quem socorre os animais em risco? Quando uma floresta é desmatada, meninos, o efeito é semelhante a... Como se nós estivéssemos na nossa casa e de repente, do nada, chegasse um trator, uma máquina destruindo tudo. A gente fica desabrigado, sai só com a roupa do corpo, sem nenhuma condição de sobreviver se não tiver uma ajuda. Assim são os animais. Quando a floresta é desmatada ou sofre ali um incêndio, esses animais precisam de um socorro, de uma ajuda para sobreviverem. E essa ONG, é só essa Amazônia, ela surgiu na década de 80, quando o desmatamento na Amazônia passou a ser conhecido internacionalmente e os seringueiros, especialmente lá do Acre, eles sofreram muitas ameaças ali contra a vida deles, porque eles eram contra esse desmatamento, essa devastação ali da floresta. E foi nesse contexto que essa ONG surgiu. Nós temos também aqui no Brasil a ONG, que é a Fundação SOS Mata Atlântica, essa organização atua na proteção e recuperação das florestas, proteção do mar e busca a qualidade de vida nas cidades. Essa campanha publicitária da Fundação SOS Mata Atlântica, ela traz aí duas árvores formando ali os pulmões e chama atenção com o anúncio que fala assim, quer continuar a respirar? Então, comece a preservar. Ele chama atenção para a preservação aí das florestas do nosso país, especialmente da Mata Atlântica, tá? Meninos, a nossa aula está chegando ao final, na verdade, ao final do nosso ano letivo. Eu quero agradecer a vocês por terem estado comigo durante essas teleaulas de Geografia, também as teleaulas de História. Eu desejo muito que o Espírito do Natal traga muita felicidade para vocês, muito amor, muita esperança de dias melhores e muita gratidão. A gente precisa ser grato, apesar desse ano ter sido diferente do que nós havíamos planejado. Foi um ano especial, nós chegamos até aqui com saúde, então nós temos sim muito o que agradecer. Tenham boas férias, um Feliz Natal e tudo de bom para vocês, meninos!